E aí beleza, acompanhando o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique de Aterra aí, belezinha? Hoje realmente, hoje vai ser um clique, porque é um clique num trabalho, numas fotos de um amigo querido que eu tenho, que eu olhando, acompanhando o Facebook dele, falei, putz, que fotos lindas, e quando eu vejo fotos lindas, você sabe que eu não resisto, além de eu comentar, eu quero mostrar, e eu vou mostrar pra vocês e vou comentar, vou reagir aqui com vocês, que é a fotografia do meu amigo Kojak, da esposa Lua e do Leonardo, do Da Vinci, lá do Japão, ele sempre está fotografando, todos os vídeos dele, você vê que no final ele coloca as fotos, e ele tem uma pegada, o Kojak, ele é fotógrafo, você sabe que você é fotógrafo Kojak, ele vai falar que não, não, e aqui nessas fotos vocês vão ver que tem foto dele, tem foto da Lua também, a Lua também é fotógrafo, viu, Lua, você é fotógrafo, eu estou ligado, tem, mas lógico, é japonês já tem no sangue, né, fotografia, como o brasileiro tem o futebol no sangue, o japonês também tem no sangue, é verdade, às vezes não, inclusive o pai da Lua, se não era fotógrafo, né, lembrei bem, lembrei, sou o do Kojak, então eu vou trazer aqui pra vocês, vou reagir, é a fotografia deles, que eu vi no Facebook, você pode ver lá, segue ele também, vai lá no canal dele, vê também, é um vegetariano no Japão, eu vou ver aqui as fotos que ele fez, não vou nem, vai nem ter vinheta, esse vídeo vai direto agora, igual o Kojak faz, tá bom, pedindo, né, toda a liberdade, meu amigo, de fazer esse vídeo com vocês, começa, vamos aqui lá pro Face, né, vou deixar aqui pra vocês seguirem lá, começa com a foto primeiro, as fotos no Sakura, Sakura, você sabe que é, né, as árvores lá do Japão, que tem poucos lugares aqui no Brasil, acho que em Campos de Jordão tem, né, porque devido ao clima, né, saco, é uma árvore pro, pro inverno, então aqui começa com essa foto do Léo, do Da Vinci, que é uma belezinha, que a gente já viu ele crescendo, ele tá crescendo no YouTube, então vamos lá, essa foto linda com essa composição, você vê que tem algumas composições que eu vou falar, né, diferentemente, essa foto aqui, né, do da Vinci, olha essa, sorrindo, esse mundo é muito lindo demais, ele é lindo, inteligente, né, e é futuro, futuro YouTuber aí, com certeza, né, da Vinci, abraço do tio aí, viu, olha que belezinha, olha essa foto, gente, é digna de, de capa de álbum, é digna de composição pra filme, incrível, Kujerak, você é um fotógrafo, cara, você é artista, você é um artista da imagem, com certeza, olha isso, não concorda, belezinha, olha isso, que foto maravilhosa, parabéns, linda demais, a lua e o Da Vinci, olha essa composição aqui, ó, porque aqui, ó, tem um plano, né, que deixou o olhar, nós chamamos, nós damos direção da imagem aqui, então aqui tem o olhar dela, tem todo esse espaço aqui, tem um fundo, esse campo lindo, colorido, não sei que flor que é essa, então aqui tem direção da imagem, tem movimento, a imagem, a gente segue pro horizonte, isso aí não é qualquer um que faz, isso aqui só fotógrafo faz isso, viu, fotógrafo com o Jaque, olha essa, maravilhoso, olha esse campo todo verde, com a lua fazendo o yoga, né, as cores, né, aqui vamos dizer que tem as cores lavar, sabe o que é cores lavar, o que é eu trago aqui no canal, que é as cores lavar, bom, fica aí, pendente pra vocês, olha aí de novo, só que agora tá, o frontal, é, nós chamamos de fotografias frontais, fotografias simétricas, né, que estão praticamente medidas, então tem o mesmo porcentagem de céu, de terra, de gramado, e ela bem ao centro, olha aí, ele brincando, fazendo uma selfie, né, com o chapéu ali, japonês ou chinês? japonês, tá no Japão, japonês, chapéu, japonês, é o japonês, olha isso de novo, direção para o olhar, né, é uma selfie direcionada, com o movimento, aí, brincando, esse cara é o figura, o brasileiro, o Japão, ó, modelo, Leonardo da Vinci, esse é o Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, o 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 Leonardo da Vinci, vai lá no canal dele, você acompanha os vídeos, ele vai saber porquê, olha lá, as no yoga aqui, esse cara é fotógrafo, é vegetariano, é tudo, olha que lindo, olha aqui, a composição tem aqui, a lua está aqui, dentro desse templo, né, direção, direção fotográfica, visão fotográfica com direção fotográfica, tinha como não trazer essas fotos dele para vocês, olha, agora foi a lua que fez essa foto, né, eu creio amigo eu, olha isso, movimento lá do nosso amigo lá no, ao fundo, olha aí, os dois, olha que belezinha, muito bom, ó, que lindo esses dois, família, né, família, uma benção, família que eu aprendi a, a gostar, a fazer parte, ó, o pensativo do seu Leonardo, o que que eu estou fazendo aqui, ó, ó, figurinha mesmo esse menino, olha, haja pança, belezinha, olha, de novo, olha, não tem como não falar que ele não é fotógrafo, ele é fotógrafo, né, tem uma visão aqui de baixo pra cima, né, uma perspectiva de ângulo, isso, uma pessoa que não tem visão fotográfica, sensibilidade fotográfica, não faria isso, olha isso, momentos, fotografia de momentos, já acabou, acabou, né, tá repetindo de novo, ah, não, tem mais, essa foto aqui, deixa eu voltar aqui, que é aquela do começo, é parecida, né, foto, e essa foto vai ser a capa do vídeo, tá, essa foto aqui, tá bom, Kojak? Que linda essa foto, essa foto é emocionante, olha os bonitos aí, pai e filho, poderoso chefão e poderoso chefim, ó, que belezinha, e sempre com o sakura ao fundo, essa foto é espetacular, olha aqui, essa visão de composição entre ela, entre as plantas, entre o sakura, nenhum de mais, se manda fazer um quadro, ó, o retrato da lua, né, entre o sakura, a da vinte, aí os dois, né, praticando a capoeira, o lá no Japão, aquele nosso amigo também é capoeirista, esqueci disso, não posso esquecer, que linda cachoeira, lugar maravilhoso, eu amo cachoeira, eu amo, amo demais, de novo, tem uma composição aqui de deixar a pessoa ao lado, e mostrar a paisagem, de novo, visão fotográfica, a Cecília também tá manguelinha aqui, ela perdeu uns dois dentinhos aqui, tá igual o da vinte, aí, fazendo um lanchinho, dois, o japonês brasileiro tocando berimbau, brasileiro japonês, sorriso, né, infantil, e captar momentos também, é isso, captar sensações, sentimentos, essa, de amarelo, com rosa aqui, também é outra visão, outra pegada da fotografia, tá, de olhar e ter a sacada de compor, olha isso, demais, meu amigo, você merece palmas, parabéns, muito bom, muito bom, cara, você, aí agora acabou, então, eu não resisti, Kojak, não resisti, Lua, na vinte, trazer essas fotos aqui, lindas, inspiradoras, tá, vocês têm que trabalhar com fotografia, vocês têm que abrir uma empresa de fotografia aí no Japão, tá, fica a dica, vocês não concordam, meus amigos, são fotógrafos, e são lindos aí, são modelos, são tudo, então, você, é, que quer que, que eu reaja, como fiz aqui com meu amigo, Kojak, a Lua e o, e o da vinte, que eu reaja em fotos suas, me marca aí nas redes sociais, me marca lá que eu vou lá, outro prazer de fazer isso que eu fiz com ele aqui, são meus cobai, é o Kojak, e a Lua e o da vinte, vou fazer com você também, vou aí no seu Instagram, no seu Face, me marca lá, André Júlio, vem reagir as minhas fotos aqui, e comentar que eu vou com o maior prazer, Tá bom? Um grande abraço, beijo no coração pra vocês aí, belezinha, até a próxima, e fui, ó, vai lá no canal do Kojak conhecer essa família maravilhosa, tamo junto, fica o videoclipe deles aqui no final desse vídeo, que eu fiz também com essas fotos. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau. 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 O like é muito legal, deixe seu like e se inscreva no canal.